Outra vez estou sozinho, segurando essa salvação, E se for mais de você. Olhe o meu, sou o pato, Tinto falta de um abraço, Pra me amar, meu coração. Meu desejo bem forte, me fala, É a minha tentação, Não consigo me ver mais sozinho, Você é minha paixão, Eu pensava que um corpo de fadas, Era só uma ilusão, Mas eu fico sem ter carinho, É viver de solidão, Mais uma vez vou te dizer, Eu te amo, Mas talvez vou te dizer, Que eu me engano, Pra você. O que me pertence, Eu pedi, Eu te amo, 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 Mais uma vez vou te dizer, Eu te amo, Mais uma vez vou te dizer, Eu te amo, Mais uma vez vou te dizer, Eu te amo, Mais uma vez vou te dizer, Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo, Mais uma vez vou te dizer, Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo, Eu te amo, Amém.